Olá, estamos de volta com a cobertura da participação do presidente Michel Temer na posse do novo presidente do Paraguai, Mário Benidzi. Neste momento, o presidente eleito discursa no Palácio Los Lopes, que é a sede do governo do Paraguai. O novo presidente assume no lugar de Horácio Cártes, que governou o Paraguai nos últimos cinco anos. O presidente Benidzi recebeu a faixa presidencial agora há pouco e discursa aí no Palácio Los Lopes. Olha, Brasil e Paraguai assinaram um acordo para a construção de duas novas pontes. A ideia é abrir um novo caminho com o Oceano Pacífico por um corredor rodoviário, que liga o Mato Grosso do Sul com portos do Chile. O acordo entre os dois ministros foi assinado na sede da Chancelaria Paraguaia. A ponte vai ligar o município de Porto Murtinho, no Brasil, e o distrito de San Lázaro, pelo rio Paraguai. Isso vai estabelecer uma conexão direta entre o centro-oeste brasileiro e o porto fluvial de Concepción, no centro do Paraguai. A construção das pontes fortalece a relação comercial entre os dois países. O Brasil é o principal parceiro do Paraguai. No ano passado, as relações bilaterais renderam mais de 3 bilhões e 700 milhões de dólares. É uma ponte que vai facilitar muito o escoamento da produção do centro-oeste. Tem grande interesse do estado do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. A tal ponto que os recursos para a construção dessa ponte são originários de uma emenda parlamentar apresentada pela bancada do Mato Grosso do Sul. Os ministros também comentaram sobre a construção de uma outra ponte, sobre o rio Apa, que vai ligar a cidade de Porto Murtinho a Carmelo Peralta. O acordo para essa construção foi fechado em 2016. Agora, ele foi promulgado e os estudos para a obra devem começar. E essa outra ponte sobre o rio Apa também tem o mesmo sentido, a conexão que vai depois permitir o escoamento por canais fluviais. Vamos integrar a dois países, irmãos Brasil e Paraguai. Não podemos estar mais que satisfeitos. No início do ano, o presidente eleito do Paraguai, Mário Benítez, visitou o Brasil. Na época, ele destacou a vontade do governo dele de investir em obras de ligação com o país. Podemos ter uma economia que se possa complementar. O Paraguai pode servir de instalação de empresas brasileiras para a exportação que faz o Brasil fora do Mercosul. Então, creemos que podemos fortalecer muito mais neste tempo a possibilidade de fazer alianças estratégicas com empresas industriais para, por um lado, generar fontes de trabalho no Paraguai e, por outro lado, também complementar a indústria brasileira em dotar-lhe de melhores custos para elevar a produtividade e a competitividade do Brasil para os mercados internacionais. O Paraguai vem crescendo nos últimos anos e tomando medidas para atrair investimentos externos, como melhorar a infraestrutura, diversificar a indústria e diminuir a dívida pública. Com o Brasil, as relações são históricas. Veja no comentário de Paulo La Sálvia. Brasil e Paraguai são vizinhos aqui na América do Sul e têm uma história de longa data. No século XX e o século passado, os dois países se aproximaram ainda mais. Foi iniciado um projeto binacional, a usina hidrelétrica de Itaipu. O maior empreendimento elétrico da época começou a ser construído em 1974 e, dez anos depois, em 1984, foi inaugurado e entrou em operação. A usina de Itaipu está localizada no rio Paraná, às margens da cidade de Foz do Iguaçu, na chamada Tríplice Fronteira. São 14 mil megawatts de potência instalada, abastecendo 15% da energia elétrica consumida aqui no Brasil e 86% da energia elétrica consumida no Paraguai. Ao lado da Argentina e do Uruguai, Brasil e Paraguai também são membros fundadores do Mercosul. O bloco econômico foi criado em 1991. Foi uma resposta da região da América do Sul ao contexto internacional da época, fortemente impactado pela globalização dos mercados. Tanto que entre os principais objetivos do Mercosul estão a integração econômica e a facilitação da circulação de bens, mercadorias, pessoas e serviços entre as fronteiras do bloco. Agora, esta parceria estratégica entra numa nova fase, numa nova dimensão, com a posse de Mário Ábido Benítez, à frente do governo do Paraguai, para um mandato de cinco anos. O Paraguai cresceu nos últimos três anos, uma média de 3,5% a cada ano, e tem no Brasil um de seus principais parceiros comerciais no mundo. Em junho, Benítez fez uma visita ao Brasil e se reuniu com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. Logo depois da reunião, conversou com a imprensa e apresentou alguns pontos que foram discutidos no encontro, como, por exemplo, o combate ao tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro na fronteira entre os dois países e a construção de quatro pontes entre o Brasil e o Paraguai. A última ponte construída ligando os dois países foi há 53 anos. É a chamada Ponte da Amizade, que liga a Foz do Iguaçu, no Brasil, a Cidade do Leste, no Paraguai. Eu, como repórter aqui da TVNBR, estive em Assunção, no Paraguai, há cinco anos, na posse de Horácio Cartes, à frente do governo paraguaio, que agora está deixando o poder. Como em boa parte dos regimes presidencialistas e democráticos ao redor do mundo, onde prevalece o equilíbrio e a igualdade entre os poderes, a posse efetiva ocorreu no Congresso paraguaio, o que vai se repetir nesta semana com Benítez. No Paraguai não existe reeleição. Por conta disso, Ábido Benítez vai ficar à frente do Palácio de Lopes, a sede do Poder Executivo do Paraguai, até 2023. Não sem enfrentar grandes desafios, como combater o crime organizado, diversificar a indústria, melhorar a infraestrutura e diminuir a dívida pública paraguaia. E a visita ao Brasil, antes mesmo de assumir oficialmente o governo, foi a primeira de Mário Benítez, após ser eleito presidente do Paraguai. Foi em junho, quando ele foi recebido em Brasília pelo presidente Michel Temer e convidou o chefe de Estado brasileiro para a posse de hoje. No encontro no Palácio do Planalto, Mário Ábido Benítez convidou Michel Temer para a sua posse, no dia 15 de agosto. Ele vai comandar o país vizinho nos próximos cinco anos. Temer e Benítez conversaram também sobre temas da agenda de integração entre os dois países e os planos regional e internacional. Benítez escolheu o Brasil para fazer a primeira viagem internacional depois que venceu as eleições do dia 22 de abril. E essa escolha tem um significado importante. O Brasil é o principal parceiro econômico do Paraguai. Só no ano passado, o comércio entre os dois países chegou a 1 bilhão e 300 milhões de dólares, aumento de 12% em relação a 2016. Benítez disse que discutiu com Michel Temer sobre ações coordenadas para combater o crime organizado, como narcotráfico e lavagem de dinheiro. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a participação do presidente Michel Temer na posse do novo presidente do Paraguai, Mário Benítez. A cerimônia acontece na cidade de Assunção, capital paraguaia. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Mário Benítez